O PCP está hoje aqui solidário com a luta dos trabalhadores da Administração Pública. Trabalhadores têm vindo as suas carreiras, os seus salários, a ser desvalorizados e a perder poder de compra. É justa esta luta pelo aumento efetivo dos salários, pela valorização das carreiras e das profissões, pela valorização dos serviços públicos, com a contratação do número de trabalhadores que são necessários para garantir serviços públicos de qualidade à população. Pelo fim e pela revogação do SEADAP são, de facto, reivindicações justas que são necessárias, quer para a valorização dos trabalhadores da Administração Pública, quer para a valorização dos serviços públicos. Não se pode aceitar, como o Governo está a pôr em cima da mesa, atualizações salariais que não só não recuperam o poder de compra perdido ao longo de mais de uma década, como fica a cãe, inclusivamente, da inflação que os próprios preveem para 2025. É profundamente inaceitável. Quer o Governo Maria Absoluta do Partido Socialista, quer o tal Governo do PSD e do CDS, não deram a resposta que é necessária, não adotaram as soluções para a valorização efetiva dos trabalhadores da Administração Pública. O PCP aqui está, ao lado dos trabalhadores, entre vir e a lutar pela valorização dos salários, e từ, já s sta em volta dos servidores da Minha e o Pianka. Obrigado por o mesmo que seja Rom F Ensignor. Até a próxima! Like o Seope Oooh